O Conjunto Veracruz 2 em Goiânia existe há mais de 30 anos e o asfalto sempre foi um sonho dos moradores. Sonho esse realizado há pouco mais de um ano. Só que há 15 dias caiu uma chuva tão forte por aqui que o asfalto aqui da VC52 foi praticamente destruído. Estranho é que de lá pra cá essa enxurrada continua caindo. Ninguém sabe de onde ela vem, nem pra onde tá indo. O que se sabe é que a população está indignada com esse asfalto, que não pôde ver a primeira chuva que foi embora. Complicado isso, né? É complicado. A administração usa um material de péssima qualidade, de forma que na primeira chuva é todo varrido e suja todas as ruas e deixa a população na mesma situação que estava há 30 anos, ou seja, no bar. De onde vem essa água? A gente não sabe. Tá difícil saber de onde ela vem. Começou a descer junto com a primeira chuva? Desceu com a primeira chuva e não parou mais. Não para de jeito nenhum. E o nosso asfalto só indo embora. Mas é um asfalto antigo? Não, tem menos de um ano. Menos de um ano o nosso asfalto. Era um sonho esse asfalto pra vocês? Ah, pra mim era um sonho. Eu achei que ia acabar com o problema total, né? De lama, de tudo quanto é coisa. Piorou um pouco, né? Porque a lama até que melhorou. Mas e agora o asfalto? E olha só, bem aqui na esquina é uma água que não para de descer. É o asfalto totalmente destruído. E alguém já falou se vai arrumar? Você tem previsão? Não. Pela resposta que eles deram pra gente que esse asfalto tem 30 anos, Então a gente pode colocar a barba de molho, porque vamos continuar no mesmo sofrimento. Mas eles não apareceram aqui falando que vai arrumar? Não, a gente procura, eles nem resposta dão pra gente. Nem atende mais, parece que eles marcam o número da gente pra nem atender. E não foi preciso andar muito para encontrar a fonte dessa enxurrada. Olha só, água limpa saindo de dentro desse condomínio. Agora é tentar encontrar alguém que queira falar sobre isso. Porque segundo os moradores, essa água não descia até 15 dias. E essa água está prejudicando o asfalto lá na esquina da VR 52. Essa água saindo de dentro do condomínio, sabe dizer o que é isso? É isso que nós estamos descobrindo agora, que está um vazamento ali, que acho que não sei se estourou o cano, o que foi. Aí nós estamos verificando agora. A gente acabou de desligar até o registro e vendo se consegue falar com o pessoal da construtora pra vir resolver isso. Já tem mais de 15 dias essa água descendo? Não, a gente viu isso agora. Foi agora. Agora que a minha moradora viu aqui entre o bloco lá o vazamento da água e mandou pra mim e eu vim olhar aqui, desliguei a água do bloco. Aquela é o Nelson Mandela? Isso, o Nelson Mandela. E como é o nome do condomínio? Condomínio 2. Nelson Mandela. É. Esse condomínio aqui, a gente já fez matéria aqui? Foi aquele que teve dificuldade pra ser entregue, não foi? Foi, isso mesmo. É isso mesmo, que já teve vários problemas e a gente ainda está com bastante problema ainda. E essa enxurrada aqui não para? Muita água, né? Muita água aí. E ali está destruído o esgoto. Viu ali? Nós passamos por ali agora e está lindo. Você vai lá? É problema demais aqui no Nelson Mandela e também no Conjunto Veracruz 2. Nós vamos continuar de olho porque do jeito que está, com a água pura descendo desse jeito, não dá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.